E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Jenner, seu canal de dicas de cinema, sérios e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu lhes trago pra vocês aqui a minha análise do segundo episódio de American Gods, que já começa trazendo ali de volta um come to an America, é isso mesmo? Que pra quem não lembra são aqueles episódios que mostram como os deuses vieram parar nos Estados Unidos. Aqui é quase isso, mas pelo menos é a mesma estrutura, sabe? De mostrar o passado de povos antigos, principalmente fazendo sacrifícios em nome dos seus deuses, não é? E aqui a gente tem um povo que parece ser um povo nórdico, massacrando uma vilazinha, tá ligado? Um vilarejo nativo americano, mas dá pra entender que é ou parece ser um povo nórdico. Principalmente porque o pássaro que fica passando no começo é o mesmo pássaro que fica passando no fim. E aí você liga aquele lugar, aquela invasão, com Lexide, né? Que é onde o Shadow tá, inclusive, nos dias atuais. Então Lexide era aquele lugar antigamente, o povo nórdico invadiu e agora é Lexide, pelo menos é isso que dá pra entender. Pra quem não lembra ou pra quem se esqueceu, no último episódio o Whisky Jack, né? Falou ali com o Odin ali, com o Voltan, com o Allfather, ele falou, ó. Eu não quero você aqui, você podia ter feito algo quando o seu povo invadiu e não fez nada. Só ficou aí ganhando glórias e, sabe? Veneração. Então você podia ter feito alguma coisa. Talvez ele estivesse falando não só das outras invasões, mas dessa também. Ele perdeu o controle dessa cidade e, inclusive, eu acho que é o próprio Whisky Jack que tá narrando esse conto pra gente, essa história pra gente. Porque, pelo menos, parece a voz do ator. E ele fala ali do Thunderbird, que é um pássaro de trovão, um pássaro gigantesco, tá ligado? Que é descrito em diversos nomes aí, em diversas culturas nativo-americanas. E ele fala desse pássaro que fica passando por ali, inclusive, mas o pássaro não ajuda muito eles, não. Pelo menos não quis ajudar, não pôde ajudar, eu não sei. Mas é assim que foi. E antes de a gente continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui e se inscreva no canal. É sério, é muito importante e vai fazer a gente continuar crescendo aqui no YouTube e fazer você acompanhar as novidades da cultura pop aqui com a gente, beleza? Então, se inscreva e deixa o seu like. E se puder, seja padrinho desse canal. O primeiro link na descrição. Lá você vai ser direcionado pro padrinho, que é basicamente um grupo de apoio aí pra você apoiar o canal e o canal continuar existindo. Então, seja padrinho desse canal. Você vai ter algumas recompensas por isso, tá? Então, é nóis. Vamos falar que, novamente, o Shadow Moon ali, todo ferrado, todo fodido, quase sendo morto. E quando ele vira, ela é uma mulher que, basicamente, é a gerente do local que ele deveria estar. Ele tava tentando invadir, ela ameaçou a vida dele e agora tá tudo bem. Calma, mais ou menos, tá ligado? Ela é a gerente do local e também é a mulher que é jornalista da cidade. Muitas funções pra uma mulher sua, né? Mas, logo depois desse pequeno mal-entendido, o Shadow consegue entrar no apartamento dele. Ele, inclusive, adormece. E ele vai parar num sonho que uma revista fala com ele. Aí você fica assim, hum, tá bom. A Merca Gods é estranha, isso eu sei. Mas quem é a pessoa dessa revista? Eu sei. Se você pausar e tiver ali o raio-x do Amazon Prime ali, linkado com o IMDB, você vai ver que é um deus, tá ligado? Uma deusa, no caso, né? Eu não vou estragar a surpresa aqui de muita gente, porque isso vai ser revelado mais pra frente, provavelmente. Mas a gente tá ligado e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso no futuro, mais com spoilers, beleza? Mas, por enquanto, eu vou preservar. E no mesmo sonho, né? Por mais que o Shadow tenha interagido com essa revista, vem atrás dele o búfalo gigante. Aquele mesmo búfalo que já apareceu diversas outras vezes com os olhos flamejantes. E aí ele encara o Shadow 1 por um bom tempo, só pra eles poderem exibir como tá bonito esse búfalo, tá ligado? Já era bonito antes, mas agora tá muito real. Realmente parece que aquela criatura ali existe. É bizarro. Inclusive, muito bem feito. Na sequência do episódio, a gente vê a Bilquius, a única participação dela no episódio aqui. Até porque ela meio que tá ali conversando com um cara que é meio babaca com ela. Tenta, sei lá, abusar dela ou tenta, sei lá, levar uma gracinha pra cima dela. E depois fica humilhando a Bilquius. E, meu, ela bota ele no lugar dele. Ela fala, ó, você tá de sacanagem, eu sou uma deusa, eu sou sinistra e não sei o quê. Aí eu acho que ela podia matar ele na maldade, mas ela fala assim, ó, vem cá. Vem aqui pro quarto, eu vou te mostrar a parada. E aí eles transam loucamente. E pra quem já tá ligado, a Bilquius dá aquela, né, sugada na nebulosa vaginal que ela tem. E manda ele pro espaço. E ela aí, na teoria, absorve o poder do cara. Ou se alimenta disso de alguma maneira. Bom, tira a energia disso. Anfa, é muito complicado pra tentar entender. Mas, um detalhe nessa cena é que os efeitos estão bem bons, né? A proporção dela ficando grande, o cara ficando menor. Isso, sabe? É interessante essa parada. E ao mesmo tempo, que no final disso, ao invés de ela tá super bem, pô, tá bacana, energia renovada, quase que uma metáfora com orgasmo. Mas não, ela tá mal. Dá uma dor de cabeça ali, dá um twin. E algo não tá legal pra Bilquius, não. Agora, o que que tá acontecendo com a deusa? É uma boa pergunta. Depois disso, voltamos lá pro Cheryl, né, que tenta jogar umas cartas fora ali. Mas tem uma carta que é meio temosa. Não quer ser jogada fora. E ela é um convite para o velório ou tributo da Zoraia Bertini Aya. Lembra dela? Que faleceu na segunda temporada. Que, né, são deuses eslavos lá, junto com o Channel Borgen, com todo mundo lá, tá ligado? E quem convidou ele foi a Zoraia Pulonotchaia. Eu acho que é assim que se pronuncia. Mas se eu errei, é bem provável. Inclusive, me corrija nos comentários. Sabe? Que é aquela menina que entregou a lua pro Cheryl Moon. Aquela que é meio fascinada pelas estrelas. Lembrando que essa deusa eslava aí, basicamente, são três personalidades da mesma deusa, né? Uma deusa tríplice. Que existem em diversas culturas ou em diversos, sabe, seitas, religiões por aí. E na eslava também, né? Eu já cheguei a falar um pouco sobre isso no canal. Mas é uma deusa só. Eu não sei se uma parte de uma deusa só morre, como é que ficam as outras duas. Mas a gente vê mais pra frente no episódio que elas estão lá, né? Vamos ver. Eu já chego lá. E aquele bilhete chamava o Cheryl Moon pra poder, né? Ir pro enterro. E ele vai. Quando ele vai, ele encontra aquela menina lá da locadora. Que fala, mano, você tá fazendo no frio? Você tá maluco? Leva ele pra fazer umas compras. Não é mesmo? Fala, você precisa de uns casacos. Você precisa de um negócio. Ele encontra aquela menina que tinha dado make em cima dele no último episódio. Lá junto com a amiga dela. Que, inclusive, é filha do dono da loja. E mais pra frente, essa menina, inclusive, some. E o Cheryl, inclusive, tá no meio dessa investigação aí. O que é bem estranho. O que será que aconteceu com essa menina, né? Justa a menina que o Cheryl tava conversando. Um pouco mais pra frente, a gente vai pra um consultório de um dentista. E pra quem entende de um pouco de mitologia nórdica, na hora que bateu o olho ali, viu? O nome do consultório. E falou assim, hum, eu conheço esse deus aí. É nada mais, nada menos. Até porque o Odin fala na sequência, né? Kittir, o deus da guerra nórdico. Pra quem jogou o God of War nesse momento novo, tá se deliciando, não é mesmo? E é muito maneiro. Porque tem alguns detalhes que, pra quem conhece de mitologia nórdica, é muito bom. Tipo, o fato dele não ter uma mão. Ele tem uma mão de borracha ali, no caso. Tá ligado? E ele não tem essa mão. Porque Kittir perdeu a mão. Então, é muito, muito maneiro alguns detalhes. Mas foi muito maneiro ver que Kittir tava ali. E o Odin, na mesa dele, do dentista ali, que foi pedir, além de... Não foi pedir pra ele se juntar ao exército dele. Até porque, na teoria, ele já é da mitologia nórdica, né? Ele já vai defender Odin, na teoria. Mas, ele viu um bilhetezinho ali da Dmitter, que é uma deusa grega que veremos nessa temporada, basicamente, sabe? O Odin dá uma olhadinha ali e fala assim, hum... Acho que eu vou falar com ela também. Shadowrun, depois de muito papo sobre a cidade, como a cidade se importa um com os outros. E bebendo café com o xerife da cidade. Ele aluga um carro bem, bem, bem chamativo, diga-se de passagem. E vai lá pra Chicago, pro velório de Zoraia, Vertiniaia, né? E o interessante é que, nesse meio inteirinho ali, a gente passa rapidamente pelo Salim. Lembra do Salim? O nosso querido, o amorzinho ali do Din, ou pelo menos era, né? O Dedin, que eu falei no primeiro episódio, que o ator não estaria nessa temporada. Eles dão uma explicação aqui, que assim, ó... O Odin falou pra eu fazer uma parada e daqui a pouco eu volto aí, entendeu? E aí, o Salim não sabe se isso é verdade, se o Odin realmente mandou ele fazer. Ou se o Din só não ama mais ele. Que é uma coisa que o Ibis fala pra ele, né? Do Ibis e Chacal lá, lembra, né? Então, o Deus Ibis fala pra ele, assim, ó... Talvez ele foi embora, sentimentos mudam, tá ligado? Mas aí o Salim fala, bom, eu preciso saber, eu preciso que ele me diga isso. Porque ele não pode sumir, assim. Então, eu acho que o Din pode voltar. Se eles mantiveram o Salim, não é possível que o Salim tá aqui à toa. O que o Salim tá fazendo na trama não faz sentido. Eu espero que o Din volte. Eu gosto demais do ator e do personagem, inclusive do amor dele com o Salim, né? É maneiro. Chegamos, então, no velório de Zoraia e Virginiaia. E é interessante reparar aqui como é alguns costumes eslavos de dar presente, né? Tipo, dar presentes pela morte, pela partida. E isso é interessante. Você vai à casa de uma pessoa que perdeu o parente, dá alguns presentes. Os presentes ficam numa certa mesa. A cachaça, ou seja, o enterro, o velório em si, o rito de passagem, é quase uma comemoração. Por mais que seja uma despedida também, né? E ao mesmo tempo, esse momento é interessante porque a gente vê o Chernobor, que é todo bravão e loucão e que mata as pessoas sem dó e piedade, sendo todo bobão com o retrato da Zoraia e Virginiaia falando que ele amava, falando que queria ter ficado mais tempo com ela. E ao mesmo tempo, que ela cozinhava horrivelmente. Sério, ele queria morrer todos os dias. É muito bom, né? Ele é meio bobão e ao mesmo tempo extremamente violento. Cuidado com ele, sabe? E na hora, chega o Sheryl Moon, que não é muito bem recebido não. Ela fala assim, ah, sai fora daqui, mano. Sai fora daqui, não sei o quê, não sei onde. E quem chega nesse momento, também o Odin, sabe? E aí é maneiro porque a recepção não é muito boa. Depois de conflitos iniciais ali, o Chernobor fala, ó, mano, tá bom, tá ligado? Beleza. Eu tô puto, eu sou bravão, mas aí o Odin lembra ele que ele prometeu o martelo dele na guerra do Odin, né? E que ele deve ser villain. E que ele também vai se vingar da Zoraia Vertiniaia, tá ligado? Então, isso é interessante. O Odin sabe bem manipular todo mundo ali no salão. E a galera compra um pouco do discurso do Odin. Mas, ao mesmo tempo, a Zoraia gostava do Odin, né? Vai entender. Na sequência, o Sheryl vai ver lá a Zoraia Polo no Chaya, eu nunca vou me acostumar com esse nome, que é a menina mais nova que tá lá observando as estrelas. E eles trocam ideia e conversam bastante, principalmente de Sheryl ter essa dualidade dentro dele. Se ele quer saber quem é o Odin, quem não quer, por mais que o Sheryl fale, né? Quem não quer saber desse lado do pai dele, em Pereripon Duro, ao mesmo tempo, ele quer saber do passado, da história do Odin. Ele tem interesse também no poder. Então, há uma dualidade muito grande no Sheryl, que ele deve escolher qual vai ser o caminho dele. O que é interessante é que a Zoraia, aqui no caso, parece que tá olhando as estrelas e meio que vendo o futuro e o destino. Ela se guia pelas estrelas, tá ligado? Ela deu a lua baseada em forma de moeda pro Sheryl Moon e quando ele retorna, faz uma metáfora com ele, né? Brincando com a lua, tá ligado? Falando, ó, você é essa lua, você é metade luz, metade escuridão, metade sombras, metade Sheryl, tá ligado? E aí, por isso, você tem essa dualidade aí que você tem dentro de si. E a hora, ele devolve a lua e ela coloca a lua no lugar. Lembrando que a lua tá cheia, então, será que Sheryl escolheu o caminho da luz? O caminho de entender quem ele é como um deus? Talvez seja só uma viagem na minha cabeça. Ou não. E também é interessante que eles meio que deram a mãozinha ali, será? Não sei o que tá acontecendo. Só sei que eles se aproximaram. Vemos depois o Odin e o Chernoborg caindo na porrada, dando tapa um na cara do outro, mas nada mais, nada menos que é que uma celebração, uma disputa ali dos dois bêbados dando tapão na cara um do outro, ao mesmo tempo dançando e se desafiando. e sei lá o que tá acontecendo. Costumes eslavos, são todos estranhos, pelo menos é o que parece aqui na série. Tá ligado? E aí eles reforçam a aliança ali. O Odin fala aqui, ó, por Zorai e não sei o quê. E o Odin fala, ó, eu vou vingar o Zorai por você, Chernoborg, e por todos, e por todos aqui nessa sala que quiserem vingança também, se juntem comigo contra esses novos deuses. E aí é interessante, o Odin basicamente consegue talvez ali alguns reforços pro seu time, né? E Chernoborg antes de ir embora encontra a barra namorada, a barra noiva de Odin, e a gente descobre um pouco do passado dela, que ela é uma estudante, que o Odin ajudou algumas coisas em relação a pagar algumas coisas, ela tava ferrada, último ano de escola, sem dinheiro, e o cara meio que ajudou ela nesse sentido. E ela e Chernoborg se aproximam um pouco, né? O Chernoborg inclusive fala, ó, as coisas vão ficar estranhas, como você me ofereceu ajuda, se você quiser que eu ligue pra você, ao contrário também vale, liga pra mim se precisar, porque as coisas vão ficar realmente estranhas. Quando o Charomun volta pra cidade, algo não tá muito certo, né? Ele vai lá comer a sua tortinha, que ele tinha comido, tá todo mundo falando dessa torta aí, desde o começo do episódio, que ele tinha adorado, diga-se de passagem, era todo mundo no começo, mil maravilhas com ele, super receptivo, e agora tá todo mundo meio, tá ligado, olhando com a cara meio fechada, alguma coisa acontecendo, onde a gente descobre que a menina lá tinha sumido, e aí o Cheryl é o principal suspeito do rolê, porque ele, né, ele tinha saído, sumiu por dois, três dias, e a menina sumiu também, pelo mesmo tempo, o que que tá acontecendo? Todo mundo desconfiou do Cheryl, ele dá a sua declaração pra polícia, e a polícia confirma que a história do Cheryl bate, mas a menina não voltou, o que que aconteceu com a menina, saca? E aí ele e a dona da pousada ali também se entendem um pouco, Cheryl não vai dormir, e acorda ali com o barulho do Thunderbird, voando pela cidade, e aí é maneiro, é maneiro, o Cheryl Moon inclusive, que foi aconselhado pelo Whiskey Jack, a encontrar esse pássaro aí, a ir atrás dele, e vamos ver o que que vai acontecer no próximo episódio, eu gostei bastante desse episódio, porque a gente teve reconexões com o que é American Gods, com algumas coisas do livro, com algumas coisas das temporadas antigas, e eu acho que eles estão arrumando até que bem a casa, vamos ver o que espera a gente, me dizer o que que você achou da minha análise, o que que você achou desse vídeo, o que que você achou do episódio, vamos trocar as ideias aqui nos comentários, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, principalmente até aqui, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o seu like, beijo na bunda, até a próxima, compartilha, valeu galera, tchau, tchau! tchau, 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 tchau Tchau, tchau.